E aí, manos, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos, vocês devem estar vendo o cenário diferente, tudo diferente, estamos jogando num bootcamp. Eu acho que é assim o nome do bootcamp, tá ligado? Quando os pro-players vão, trocam de país pra jogar com os locais, né? Então, por exemplo, a equipe da PEN, uma vez eu lembro que eles foram pra Europa jogar LOL lá, porque eles jogam umas ranqueadas de lá e jogam... Enfim, exatamente isso que estamos fazendo, estamos direto dos Estados Unidos de Los Angeles com os servidores americanos. Deixa eu ver se dá pra mostrar no F10 ali, WUS, eu estou aqui no hotel, né? Meu night é restrito, que é uma pena. E a gente vai testar as nossas skills contra os gringos, só que dessa vez sem lag, brothers. Pois é, eu tô até um pouco nervoso de como que vai acontecer isso aqui, mas vai ser no mínimo engraçado, né? Vambora, então. Precisamos encontrar o refém. E partiu. Eu tô, obviamente, sem o meu setup base, né? Então eu tô jogando notebook, o que já é um ponto a se pensar aí, né? A se preocupar. O mouse é meu mouse bom, mas eu estou sem mousepad. Eu tô jogando em cima de uma revista que tem um cara me encarando, um cara sensual me encarando. É, tá nesse nível, né, queridos? Então, vamos ver o que acontece, vamos ver se a gente consegue comer uns gringos aqui sem pingue. Porque a gente quando joga contra os gringos lá no servidor do maluco, a gente joga com lá, tem-se lá no alto, né? Já ouvi... Ah, cacete, vamos ver se o cara não. Já ouvi bastante comentário de que o nível brasileiro no Rainbow Six é muito alto e, na verdade, eu vou testar isso agora, né? A gente vai jogar contra os caras ali. Eita, porra. Vamos lá. Vamos por cima. Aqui eu tô de ash, eu vou tentar pescar o máximo de cara possível por fora. Deixa eu abaixar mais a minha sensibilidade que a minha mão tá escorregando aqui na revista. Caralho, eu não queria comprar o mousepad só pra jogar aqui, mas acho que eu vou ter que comprar, velho. É muito ruim não ter o nosso setup, né, mano? Vamos ver. Beleza, é só aquele, né? Ô, louco. Ô, louco, o X já entrou com tudo na entrada também. Tá, aqui tem um esqueminha seguido, ó. Vamos ver se esses gringos manjam. Ai, refém, cacete. Quase bebeu o refém, mano. Toma isso. Vai se sentir melhor. Sério? Sério que o dock dos caras... É, eu acho que o bootcamp aqui vai ser maneiro já, mas olha, isso aqui é o início. Se vocês gostarem, se vocês terem bastante joinha, vai rolar muito mais bootcamp aqui, beleza? Então, vamos continuar jogando com os gringos. Deu pra ver já que os caras têm um nível... É, estranho. É, estranho. É aquela... Porra, o cara deixar aberto ali pra porta foi muito estranho. Mas, enfim. A gente vai testando eles aos poucos. Primeiro com as casas que a gente mais sabe, depois marotando e assim em diante a gente vai jogando. Eu tô com o chat desativado, eu deveria... Eu acho que eu vou reativar o chat, mano. Aqui na gringa. É bom que aqui não vai ter os caras que me perseguem, né? Então, isso já é um pouquinho mais legal. Display de navegação. Desce tudo. Mostrar bate-papo. Beleza. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Depois a gente manda os trash talk nos gringos loucos. O bagulho vai ser bolado, mano. Eu tô gostando disso aqui. Vai ser divertido. Podia vir todos os moleques, né? Podia vir o esterinho, driz e tudo jogar direto aqui na gringa. Com o latency equiparado ao latency dos caras. Consegui comer os caras bem, né, mano? Consegui mandar bem naquela litio. Sou eu que não carreguei? Talvez. Não, eu carreguei. Mesmo com o meu nat restrito, eu carreguei. Olha a minha latência, cuzão. Tô jogando cuz americano com 40 de ping, velho. Na moralzinha mesmo. Ó a marmita aqui, caralho. Falei português, né? Foda-se. Marmita aqui, bichos. Partiu. Eu já fiquei aqui na pistoletinha. Como eu tô de COG. O sofrimento do mouse aqui. Eu vou falar pra vocês que não tá pouco, não, queridos. Olha os caras, é, falando, é, ó. O cara falando mó baixinho, mano. Bom, também sou eu, tô aqui às 3 horas da manhã gritando no hotel, né, tio? Pra vocês, agora são 7 da manhã, no dia que esse vídeo tá saindo. Pra mim são 3, eu cheguei agora há pouco. Como tava sem vídeo completo, eu falei, cara, na moral, vou virar a noite show aqui, mas não vou deixar a galera sem vídeo, não. E eu tava muito empolgado com a cidade de fazer o bootcamp. Eu acho que o lote show da Twitch, hein? Tá, eles estão aqui. Ah, fodeu. Vou, levamos um já. Tá, o outro bobão tá ali de escudo. Eu vou evitar essa troca aqui, eu perco ela. Ai, cacete. Eu tô muito desculpado, eu saquei. Pai, eu tô desculpado, eu tô desculpado. Ok, mano. Sem problema. Olha lá, na frente de vocês, tem um guarda, mano. Cara, deu as costas pra janela, cusão. E o medo? O cara emocionadíssimo. Lá em cima, o pau tá comendo. Preciso dar um jeito de chegar lá e ajudar o meu time, senão... Não vai dar muita merda. Pai, o seguinte. Tô meio que o passe, não é isso aí. Os caras fazendo calma, não. Os gringos fazendo calcão, cusão. Tô me sentindo muito na SWAT aqui, vocês não tão ligados. Tá, vamos tentar o outro lado agora. Você entrou numa zona inimiga controlada. Sai agora mesmo. Nossa senhora, como é que eu vou jogar sem meu teclado, sem meu mouse? Ai, meu Deus. Resta um inimigo. Acabei de usar o spot com outros caras e eles já estão roubando. Estou me concentrando nos passos deles aqui. Mas tá difícil, mano. Não escuto nada. Puxa essa porra, não. Ih, caralho. Eita porra! Que cagado, velho. Ele foi dar um tiro no buraco da parede e me pegou. Quer ver o que foi nessa cagada mesmo? Ele não mirou em mim não, ó. Ou mirou. Foi estranho. Muito estranho, jovens. Sabe que os gringos cantam no hack também, né? Ele vai tentar dar a volta, né? Ah, era só tirar a cara do gringo burro do caralho. Porra, era só tirar a cara, mano. A gente avisando que era só tirar a cara. É bicho teimoso. Oh, meu Deus. Por 10 segundos a gente não ganha essa aí. Vamos nos concentrar. Atacar também é um pouco mais fácil, né, mano? Se for, eu vou comprar um mousepad também. Não tá rolando jogar assim, não. Ai, cacete. Pior que eu tô usando uma revista. Aqui é uma coisa mais durinha que ela é uma bíblia. Mas de alguma maneira seria pecado de usar. Então eu não vou usar a bíblia. Eu acho que eu vou realmente comprar um mousepad. Ou será que a revista aberta melhora? Não, não vai melhorar, não. Porque aqui ela escorrega. Ah, vou comprar um mousepad. Estão nos Estados Unidos, foda-se. Custa 83 centavos um mousepad. Eu tô aqui sofrendo na revista. Mas tudo bem, já vem dizer pra mostrar pra vocês que aqui o bagulho é alto nível, entendeu? Joga em cima da revista. Deixa eu mostrar a revista pra vocês. Esse cara aqui que tá na capa. Ele tá com cara de mal pra mim. Acho que eu vou usar nas costas. Tem pelo menos um casal, não só esse cara me seduzindo. Bom, vambora. Partiu. Deixa eu me concentrar. Se eu conseguir pescar eles de fora... A merda foi esse cara, mano, que botou essa mira cagada na minha cabeça e me deu esse bocão aí. Me relaxa. Agora a gente leva ele. Não tem termite. Coisa gostosa, né? Adoro jogar nesse spot sem termite. Tá. A gente tem umas entradas tranquilas pra fazer. Vou dar um pontinho em cima do drone de ordem. O que dá pra eu fazer seria ir ali por cima, pela esquerdinha, quebrar aquela primeira entrada e... É uma opção. Esse internet aqui vai ficar uma bosta, hein, querido? Olha o cara aqui. Olha o cara aqui tentando marotar. Olha o cara tentando marotar, cuzão. Não me engano dá pra pescar uns caras daqui, não dá, não? Não. Não é nesse spot, não. Beleza. É esse mesmo. Eu quero ir debaixo. Eles vêm por ali. Eu queria vir por aqui, na real. Deixa eu dar aquela dronalda. Beleza. É por aqui que eu quero entrar. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, ó. Beleza. Beleza. Boa, garoto. Levamos aí, ó. Tu não precisa que é fácil pra cacete contra os gringos, já. Vira e expira, velho. Tá maluco. Beleza. Fizemos a entradinha perfeita. Aquela dinheirinha é uma brecha muito bacana. Normalmente, no Brasil, a galera já se ligou que esse spot é fraco. E ali é um ponto que a gente... Não tem problema, não. É... Ali é um ponto, galera, que a gente tá meio acostumado. Você quer fone, meu amor? Tem o meu também. Não, não precisa se preocupar, não. Não fique chateado. As pessoas estão muito felizes que você está aqui. Você está participando. Aqui a Giovanna está atrás de mim, né, queridos? A gente tá num quarto só de hotel. Ela não tá dormindo aqui. Tá morrendo descansada. Viajou por 24 horas, mas tá aqui acordada porque eu tô gravando vídeo às... Às três da manhã. Você é um cara muito trabalhador, né, gata? Tô aqui. Você tá trabalhando? Você falou... É que eu não escuto esses... Eu não tô acostumado a usar headset. E ele tampa a minha cabeça inteira e ela fica meio pesada, assim, ó. Não jogar e gravar, pelo menos. Ih, quem caiu? Ah, really? 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 Ah, um cara lá quitou. Potato Steel Bacon? Potato Steel Bacon? Quando o cara falou de... Ah, tá. Foi. Não entendi essa piadinha do Potato Steel Bacon. Eu senti que era uma indireta pra mim, mas tudo bem. Vambora. Estou de dó aqui. Nossa, faz muito tempo que eu não jogo de dó aqui, né? Vambora. Eu não sei nem como atirei em mim mesmo. Vamos colocar esse negócio aqui. Tá. A gente tá no mesmo ponto dos caras, né? E aí que vem aquilo que eu falei pra vocês. Eu tava falando. Os brasileiros a gente já acostumou a comer por essa janelinha aqui. Porque é uma janelinha meio embaçada de... De lidar, né? Então a gente já aprendeu a comer esse pixel daqui, ó. Esse pixel aqui, ele muda tudo no jogo. Esse, né? E essa marotadinha aqui. Então você chega aqui ruchado e vara ali. O que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou me proteger aqui, ó. Dar um shot aqui, assim, ó. Não, pera aí. Eu vou ter que... Nossa, eu preciso muito reduzir os flares, mano. Eu não sei se pra vocês muda, mas pra mim tá muito forte. O papel é ali, ó. Em cima de mim. Não, dá pra arriscar. Eu vou arriscar, foda-se. Ah, não deu. Eu tentei arriscar, foda-se. Eu falei, foda-se, vai que eu peguei. Eu vi os cara quebrando. Eu pensei que eles tinham quebrado ali. Eles já iam ter quebrado embaixo. Ai, essa extra aí não tá... Olha, ele tava me vendo através da parede, né? Porque eu tava fora ali do negócio. Eu podia... Eu podia ter jogado melhor, queridos. Eu decidi arriscar. Tudo bem. Meu time tá com 3x4. Vamos torcer pra atacar na última. Tinha um cara entrando ali. Vamos torcer pro Castbrok Knight. O Castbrok Knight tá jogando bem. Tem uma noção. Os caras tão falando baixinho. Esqueci tem medo dos adversários escutarem. Porque eu praticamente não tô escutando nada do que eles tão falando. Esse drone aí vai foder. Vai suder não, né? Já foda, na real. Ah, emocionou. Sim, tem uma aqui. Sim, sim. Sim, sim. Nossa, linda Ah, velho, agora é a hora Bom, fui já na finalzinha ali Agora é a hora que a gente precisa representar, né, mano Espero que seja atacando Até agora quem atacou ganha nesse mapa Bom, também se for defendendo A gente vai garantir isso aqui, vai jogar safe pra caralho Vou jogar atrás de defensa, porra Beleza, defender É defender, é ponto decisivo, então vamos jogar sério essa bagaça aqui Boa de rucão E vou jogar safe, jovens Agora a pegada é essa, eu tentei marotar Tentei comer os gringos sem que eles percebessem E não deu muito certo, né Então agora vamos tentar jogar mais na moralzinha Se eu fizer duas kills, eu acho que eu garanto essa vitória pro meu time Até porque o Cat Dark Knight, ele deve garantir pelo menos Uma ou duas kills também E aí fica só pros outros caras que também tem uma noção carregar Ali eles tem dois caras que jogam bem Ah, eles estão com uma menos, olha que coisa boa É a minha tela que tá cortando, acho que eles estão com uma menos mesmo Hum, boa notícia Beleza, se a gente jogar sério isso aqui não tem muito como perder dos gringos não, né mano E aí a gente vai se acostumando também essa semana Eu vou melhorar o meu setup de gravação aqui Configurar direitinho Ah, de tal, que eu sei que tem muita presença de mim Não tá bem configurada, né Muito difícil Garantir o setup 100% funcional assim tão rápido Bom, entre as muitas dores de cabeça que a gente pode tá aqui Uma delas é a entrada deles por trás O que eu vou fazer vai ser fechar aqui Eu vou fortificar em cima Imagina nem aí que eu tentei correr Eu não vou correr dessa vez Eu vou ficar mais de boa Eu vou fazer fortificações aqui Para tomar nas costas Beleza, agora é ficar de olho aqui Vamos tentar escutar Deixa eu ver pela câmera o que temos de visão por aqui Desceu Estourou o teto Tem outro guardando ali Ok Era a coisa que eu mais tava fazendo isso aqui, né Você entrou numa zona inimiga controlada Sai agora mesmo Ah, deitei Ashes down, ashes down Upstairs Em front of the window Black eyes, upstairs No, no, oh Yeah, Frost On the other side O cara muito emocionado Muito emocionado O gringo emocionado Two on your right Two, two, two Another one, another one Recarregando munição Good one, bro Caraca, foi sofrido essa última aí, hein Caralho, velho Mas beleza Mas deu pra ganhar Mais uma Seis kills, duas assistências E três mortes contra os gringos É a primeira partida no bootcamp Jogando em cima da revista aqui Quem que é você? Edgar Ramirez Então esse gameplay aqui foi uma homenagem ao Edgar Ramirez aqui, né Rapaz aí, muito sensual Joguei no corpo dele Acariciando Edgar Ramirez Se você gostou, então Acaricie o botão do like aí Nesse seu joinha São aqueles Estados Unidos Sem dormir pra gravar vídeo Rainbow Six pra vocês Então eu mereço aí uns Quase 20 mil likes nesse vídeo É nóis Ó, beijos nossos mundinhos Até a próxima E valeu